Ruk na pegada, soltando para a natureza, hoje é dia, é agora, Ruk na pegada dia 7 de março de 2021, um alôzão para Lobo, que está comigo aqui, João Câmara, e a galera do Paraíba, Alô, Vanieri, só pegada aí para o seu canal aí, viu? Lá que está ali, Pauleto, né? É, Boraleto, Arrocha Uí, Mandazordi, Bora, meu amigo, Jequim, Viejo, do Dono do Carcavel, São Paulo do Potegi, estamos representando aí, viu, filho? Obrigado, só agradeço, tchau e obrigado. E aí, eu já vou, desce uma sexta, viu, galera?